Então, sei que aí desse lado tem uma galera que tá tensa, esperando, ansiosa pra batalha dos pilotos da Jäger, não é mesmo? Pois pode correr, porque Círculo de Fogo, a revolta, já tá nos cinemas. E aguenta o fôlego, viu? Porque o negócio lá tá frenético, mais frenético que nunca. Bom, nessa altura, quem é fã já sabe que o elenco mudou totalmente do primeiro pra cá, né? Agora, quem estrela o filme é o John Boyega, que é conhecido como o fim de Star Wars, e ele vive o filho do protagonista do primeiro filme, o papel do Idris Elba. Depois que o pai, ele deu a vida pra poder salvar a humanidade dos aterrorizantes, Kaiju, o filho Jake, então se torna naturalmente o sucessor. Só que, a princípio, ele tá numa outra aí, né? Tá aprontando, inclusive. Bem o oposto do pai que foi um herói. Até que, o bicho vai pegar, aí vai aparecer uma nova ameaça, e claro que ele vai acabar se juntando aos combatentes pra poder salvar o mundo. Jäger pilots, do you understand? One way to find out. That's what I'm talking about. E aí que começam as batalhas, né? São batalhas incríveis, cheias de efeitos visuais, muita ação, correria, explosões, olha uma barulheira danada, fora os brinquedinhos robóticos, que deixam os fãs completamente alucinados. Bom, a direção também não é mais do Guilherme Del Toro, que saiu pra poder fazer a forma da água, né? E bem fez ele, ganhou Oscar e tudo, mas ele assina a produção. E o Guilherme já tinha até um roteiro meio fechado, mas quando o diretor novo entrou, o Steven S. De Knight, ele pediu bastante mudança, e os roteiristas, então, trilharam ali novos rumos pra história. Essa é a estreia no cinema do Steven De Knight. Ele vem de séries, ele já dirigiu episódios de Smallville, Angel, Demolidor, e diz ele que eles levaram 80 dias, mais de 80 dias, rodando o Círculo de Fogo. Ele diz ainda que antes desse filme, o máximo de tempo de set que ele já tinha ficado eram uns 16 dias. Mais responsa, né? O cara já chega aí com um tiro de canhão desse pra tocar. Mas ele pode também aproveitar as novas tecnologias, porque muita coisa mudou muito, novos recursos pra poder elaborar ainda mais as máquinas, os gadgets. Enfim, se prepara, viu? Porque a turma da ação, acho que vai curtir bastante. Então é isso. E fica ligadinho aqui na ingresso.com toda semana. Tem dicas e notícias pra você. Sou Renata Boldrini. Até a próxima.